Fala players! Trazendo hoje mais uma vez Drift Max Pro. Já deixa um like e se inscreve aí para nós conhecermos os novos games todos os dias. E vamos jogar aqui hoje dia 6 do evento T Classic. Começar pelas missões que eu gosto menos. Isso aqui tem que passar pelo lado que a bandeira manda. Só bora. Rinite que hoje está brava. Virou. Opa. E bora. Bom, estamos indo bem aqui né. Essa aqui é a fase do estacionamento. Só quero o lado de fora né. Acho que eu tinha que ter feito Drift e vacilei. Mas acho que dá tempo ainda de recuperar isso aí. Vamos ver aqui na próxima. Ah, tem mais de... Tem, vamos lá. Tem mais de bandeirinha. Isso aqui eu vou fazer mais Drift. Fiz muito pouco naquela outra agora. Muito pouco. Virou. Opa. Ah, estamos chegando já. Fase curta. Eu não fiz tanto Drift jamais não aqui na outra. Tá, vamos... Tem mais uma acho que de bandeira, mas é outro tipo de bandeira. Aí depois é as pistas normais. Isso aqui é de capturar a bandeira. Tem que passar... Dentro dela. Dentro do círculo né. É quase o mesmo esquema da outra. Vagueando o tempo quando você passa em cima. Quase perdi aqui. Quase que eu perco. Sempre fazendo Drift. Opa. Opa. Pra completar a missão extra lá né. Pra não ter que... Correr mais uma extra depois. As vezes acontece de ter que correr. Beleza. Ok. Falta um tanto bom ainda. 100 segundos. Não sei não hein. Vamos tentar né. Vamos ver agora a clássica. Vamos nessa aqui primeiro. Que aparece que é no estacionamento dentro dele. Dentro e fora né. Não sei se é dentro. Vamos ver. O engraçado é que eu nem vi as missões extras nas outras lá. Mas acho que eu completei. Mesmo sem ver. Opa. Opa. Vamos lá. Continuando. Opa. Tem que dar uns bons segundos nessa aqui pra dar certo. Mas acho que vai dar. Eu fiz muito Drift aqui velho. Opa. 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 Beleza. Falando aqui o . O. Falando aqui o . OAC. Próxima fase aí. Realmente eu concluí as missões extras. Bora lá. Interrapa o quanto puder. Vamos driftando. Não sei se vai dar. Acho que vai faltar bem pouquinho. Mas talvez dê também. Eu gosto de completar 100% todas as vezes. Pelo menos dos eventos. Da campanha eu não faço questão não. Lá tem uma missão meio estranha. Opa. Aí. Capaz que dá. Vamos ver aqui. Mas é muito drift que eu estou fazendo. A resposta final vai ser agora. Se vai ou não dá. Vamos ver. Deu. Ufa. Acho que foi bem no limite isso daí. Certo. Dia 6. Concluído. Agora. Deixa eu ver se está tendo a pista do dia ou não. Beleza. Então é isso. Esse foi mais um episódio de Drift Max Pro. Valeu. Falou. E até mais.